E aí galera, tudo bom? Rian aqui, cachorro 1337 aqui Eu tô aqui pra mostrar pra vocês, galerinha, meu novo item super raro Que nada mais é do que essa luva aqui, ó Uma luva de especialista de Arrubra E aí, o que vocês acharam? Mentira né rapaziada, é óbvio que eu tenho algo muito mais especial do que isso daqui Na real, o que eu tenho pra dizer é que os vídeos montando kits insanos voltaram e voltaram mais insanos do que nunca Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu tô dando essa cal pra vocês rapaziada, JohnPeterTV Link na descrição Não perde essa oportunidade CSGonet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito, skins ou por boleto usando o método do G2A CSGonet, link na descrição Boa sorte, utilizou meu cupom, manda aquela printzinha pra mim lá no Instagram, fechou? Vai que recebe minha skin com um agradecimento Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal cachorro 337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Ian E seguinte rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins Mais um vídeo onde depois de muito, muito tempo Eu volto aqui para apresentar para vocês um novo kit top que eu montei de faca e luva E hoje com uma luva que eu nunca tive na história do CSGonet Eu sempre quis, mas eu nunca tive essa luva E também com uma faquinha que eu queria muito E eu acho que pelo vídeo de ontem vocês já sabem qual modelo que é Pra quem não sabe rapaziada, eu sempre montei diversos kits E vocês sempre gostaram dos vídeos onde eu mostrei esses kits para vocês E pra quem não sabe o que é kit, nada mais é Eu tinha uma luva muito top que combina com uma faca muito top Então eu já montei aí o kit da M9 Safira com a Pandora Butterfly Ruby com luva Crimson Kimono Caramba de Emerald com luva Emerald Web Teve o kit rosa, teve o kit dourado, teve o kit Black Pearl O que não faltou aqui no canal é kit Que não faltará mais Eu sei, já faz tempo que eu não monto um kit top aqui pra vocês Mas hoje eu tô aqui pra mostrar não só a minha nova luva E sim, essa é a nova luva O começo do vídeo é uma brincadeira Mas essa sim é a luva que eu quero começar mostrando para vocês Que nada mais é, tá escrito ali em cima né bobão Luvas de especialista Teia Rubra Sim, ela é a mesma skin que existe para as facas Para Desert Eagle, até pra Teco Teco Sim, pra quem não sabe existe Teia Rubra pra Teco Teco Essa luva, como todas as outras minhas luvas É Minimal Wear e o float dela 0.08 Rapaziada, isso daqui é uma Minimal Wear Com float praticamente de Factor New Minimal Wear, já existem mais de 200 pelo mundo Porém a minha tem o 18º melhor float do mundo O float dessa luva é muito bom Pra quem não sabe o que é float Float é o número que define o desgaste da skin Em Minimal Wear, o float varia de 0.070 Até no máximo 0.150 150 já é muito próximo de Field Tested Ou seja, não é bom 0.070 é o melhor float possível para uma Minimal Wear É praticamente uma Factory New Essa minha é 0.080 Ou seja, também tá muito bem E um detalhe importante é que essa luva aqui Tem uma teia centrada Bonitinha ali perto do pulso Que agrega muito à skin Sempre que você for atrás de uma luva de especialista Teia Rubra Ou então uma Emerald Web Se atente se ela possui uma teia formada Bem aparente Obviamente que essa daqui poderia ter essa teia Mais bem posicionada Mas assim já tá safe A minha Emerald Web também tem essa teia na mão direita Que é muito, muito importante E vocês também no meu inventário Já vendo todas as minhas facas E vocês devem estar se perguntando Cachorro, cadê a faca que você vai utilizar com essa luvinha? Bem, eu escondi de vocês Aqui na minha unidade de armazenamento Stonk Zoom Porque eu sei que o que tem Stalker no meu inventário Não são poucos Enfim Aqui rapaziada Faca Esqueleto Teia Rubra É rapaziada É uma faca Esqueleto Teia Rubra Minimal Wear Mas não é uma faca Esqueleto Teia Rubra Minimal Wear comum Deixa eu equipar aqui a luvinha Deixa eu equipar aqui a minha faquinha Lembra que eu falei pra vocês Que o float de Minimal Wear varia De 0.070 até no máximo 0.150 Então, essa minha faca Esqueleto Teia Rubra É Minimal Wear Porém, dá um ligue aqui no float Rapaziada Dá um ligue no float É Minimal Wear, irmão? Praticamente float de Factory New E essa faca aqui é insana, mano Porque uma Field Tested Já aparece que não tem desgaste nenhum Então uma Minimal Wear com float de Factory New Meu amigo Vou nem falar nada E ali na ponta Ela tem uma teia centrada Que também agrega skin Obviamente que essa teia poderia ser melhor posicionada Se estivesse, por exemplo Mais ou menos nessa região do meio da faca Logo na sequência ali das quatro perfurações Seria muito melhor O preço dela até subiria muito mais Mas, pra ser bem sincero Hoje eu tô aqui apaixonado por essa faca Eu já queria uma Esqueleto Eu tinha colocado na minha cabeça aqui Eu iria pegar uma Esqueleto Uma hora ou outra Pensei na Esqueleto Fade Factory New com porcentagem de Fade alta Mas não peguei Por quê? A Esqueleto Fade É do mesmo estilo que a M9 Fade Que é a Flip Fade Quanto mais Fade Ela não tem mais rosa Ela tem uma ponta roxa maior Eu sei, eu amo roxo Mas eu gosto daquelas facas Que quanto mais Fade Mais rosa ela fica Exemplos Carambit Butterfly Então eu preferi aqui a Crimson Abbey Eu já queria faz tempo Uma faca dessa daqui Eu acho que a Esqueleto Foi o melhor modelo Que eu poderia ter escolhido Cachorro Por que você não pegou Uma Factory New? Factory New Existem apenas duas No mundo E com certeza Pela valorização da Esqueleto E pela raridade Da Esqueleto Crimson Abbey e Factory New Esses caras aqui Com certeza Irão cobrar muito Mas muito caro Para vendê-la Ou trocá-la Porém rapaziada Além de ter um float Insano 0.09 Na lista aí Das Esqueletons Ter a rubra Com os melhores floats Do mundo Em Minimal Air Essa daqui Minha Ocupa A quinta posição Então é uma faca Top 5 mundial Irmão Estou muito feliz E esse kit Combinou demais Está duvidando? Então confere aí E realmente Vocês acham Que iriam ficar sem nada Nesse vídeo aqui Eu estou anunciando O sorteio Do MySkeletonScorched Lá no meu Twitter ArrobaCachorro1337 Para participar do sorteio Você tem que ir no post Do sorteio que está No meu Twitter No tweet fixado Tem que seguir o meu perfil ArrobaCachorro1337 Seguir o perfil Do JohnPeter ArrobaJohnPeterTV Tem que dar like IRT no post E terminar de cumprir Alguns outros requisitos No Gleam Que você encontrará No próprio post Do sorteio Então participa lá Cara É uma Skeleton É uma faca de mais de mil reais Mesmo que não seja Aquela skin fenomenal Ainda assim É uma Skeleton Se você não gosta Não tem problema Partiu para o sorteio Se você ganhar Troca para outra skin Ou vende Pega o dia de vida real Faz o que você quiser Mas participa lá Porque quem não risca Não petisca Quero aproveitar esse momento Só para lembrar Que caso você tenha interesse Em comprar alguma skin Pagando muito mais barato Esquece o mercado da Steam Lá na Blake Store E eu preciso mandar um salve aqui Para aquela galerinha Que comprou Utilizando meu cupom O cupom que dá mais desconto ainda Então ó Salve para o Wish Para o Guilherme JC Diego Miyabara Salve para o Gustavo Ixinglin Que comprou uma M4x4 O Imperador E ganhou de brinde Ali um adesivo do Fallen O mesmo aconteceu com o Henrique Comprou uma M4zinha E levou um adesivo do Fallen de brinde E o Edson Que pegou uma Butterflyzona Tamo junto irmão Não posso esquecer também do Brian E do Ben Então Tota a galera aí Comprou na Blake Store Com o cupom do Cachorro Fez uma comprinha Tira uma print Posta lá no Twitter Marcando eu e a Blake Store E você ganhará salve Em um vídeo futuro Quero mostrar para vocês Uma jogada que eu fiz Inclusive Utilizando esse kitzinho Crimson Web E porque eu quero mostrar Essa jogada para vocês Ela não tem nada de mais Na real Eu quero tirar uma dúvida com vocês Na hora de defusar Eu dei um tiro de Alp No intuito De disfarçar o barulho do Defuse E assim Fazer com que talvez O TR não percebesse Que eu estava defusando Na teoria deu certo Mas eu não sei se Simplesmente ele Mongolou E decidiu não atirar Ou se ele realmente Não escuta o Defuse Enfim Assiste aí o clipe Bombe rua Para a direita Foi caminhão eu acho Eita puta Nossa Eu defusava direto Olha o desespero Olha o desespero dele Pode flipar Pode flipar Pode flipar Enfim rapaziada O que eu tenho para falar para vocês É que eu estarei voltando A fazer loucuras No meu inventário Já começando por esse Kitzinho Crimson Web Minimal Air Que praticamente É um kitzinho Crimson Web Factory New Tem muita coisa Que nenhum de vocês imaginam E que Ninguém nunca fez Aqui no Brasil Que eu estou prestes a fazer Eu vou gastar mó grana Mas irá valer a pena Fiquem espertos Estou muito feliz com a Skeleton Como eu disse no vídeo de ontem A Skeleton é uma faca Extremamente rara Que tem valorizado muito Esse modelo de faca Tem batido modelos Já consolidados no mercado Como a Karambit A M9 A Butterfly Skeleton Crimson Web Em todos os desgastes Desde Factory New Até Battle Scare Não existem nem 200 No mundo Skeleton Fade Já existem mais de 200 Porém Mesmo assim Elas são extremamente caras Não há nenhuma outra faca Fade Mais cara Que a Skeleton E Slaughter Também Mesma coisa Não há nenhum outro modelo De faca Slaughter Tão cara Quanto as facas Skeletons Skeleton Slaughter Não existe também Nem 200 No mundo todo Mano Estou muito feliz Estou dando a oportunidade De vocês ganharem uma Skeleton Também Então corre lá no meu Twitter Todo mundo E participe do sorteio Lembrando rapaziada Aqui no canal Cachorro337 Vídeo novo todos os dias Às 19h Então se você curte Um conteúdo de qualidade E variado Relação do Acess Go Esse é o canal perfeito Para você irmão Rumo 500k Falta pouco Inscreva-se Ative o sininho Manda esse vídeo para geral E é isso aí rapaziada Muito obrigado Para que estive até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro337 Falou E aí E aí Tchau.